Eu declaro na tua vida que hoje eu não sei o que você está passando Mas queremos declarar a paz de Jesus na tua vida chegou A ordem de Deus se reunir em meu nome Eu estarei Jesus que me convida Aleluia E adoramos Hoje alguém falou o seu nome E a festa sobre o dano A paz de coração está em pedaços Foi vestido pelos braços Foi arremessado contra o paz Foi arremessado contra o dano A paz de coração está em pedaços A paz de coração está em pedaços E diz que o poder de socorrer Quando eu me enxergo Eu vou me enxergar Eu sou meu Deus Eu sou meu nome 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 Amém.